galera antes de passar para o vídeo queria falar pra vocês que gosta de aposta esportiva né pra você que é bom nos palpites eu apresento para vocês a dois esportes vou dar um exemplo você vai aqui né colocar com o time que vai ganhar com o time que vai perder e vai colocar um valor que você quer apostar né eu coloquei esses quatro times vou colocar aqui o valor de r$ 100 o meu retorno vai ser 886 mano vai que o brasileirão tem qualquer campeonato não quer fazer sua aposta é só você me chamar lá no whatsapp tá beleza o link está aqui na descrição então bora para o vídeo e aí seus minutos tudo bem vocês galera nesse vídeo nós vamos tratar do assunto mais importante do cartola como ganhar cartoletas já então o que é cartoletas cartoleta é o seu dinheiro virtual né no caso dinheiro que você vai comprar os seus jogadores no cartola olha vamos fazer o seguinte eu vou tomar aqui um cafezinho mano o cafezinho da mitagem mano coisa boa um café mano olha cara olha enquanto quer ver enquanto eu vou tomar esse cafezinho eu queria pedir a vocês para deixarem um like no vídeo beleza deixou seu like deixou então vamos para o vídeo então galera agora que vocês já deixaram o like aqui no vídeo já se inscreveram aqui no canal vamos falar um pouquinho sobre a valorização mano início de cartola é igual socialismo nem está todo mundo na beira todo mundo na pobreza e você sabe que na vida o pobre ele só se lasca né e no cartola não é diferente se você não tem cartoleta se você não tem dinheiro dinheiro do jogo que eu falei não vai dar para você montar um bom time um time caro olha na primeira rodada rodada todos os times começam com 100 cartoletas mano e aí que está a graça do jogo porque quem não conhece o sistema de valorização vai escalar qualquer jogador jogador caro mas com você vai ser diferente porque você assistiu meu vídeo você vai escalar os jogadores baratos nessa primeira rodada é a rodada mais fácil de todas de ganhar cartoletas então nessa primeira rodada deixe os pontos de lado e pense apenas em cartoletas porque rodada é fácil igual é para ganhar cartoleta só não vai ter mais não nessa primeira rodada procura escalar jogadores que custam entre 4 e 8 cartoletas porque se um jogador que custa 5 cartoletas fizer 11 pontos ele vai valorizar a média de 6 cartoletas olha mano usando esse método em 2019 eu pontuei 80 pontos e valorizei 32 cartoletas cara em pensar que tem gente que perde cartoletas na primeira rodada ao invés de ganhar ano passado lá pela sexta rodada teve um camarada que chegou e falou para mim e falou assim Jailton eu tenho apenas 80 cartoletas o que que eu faço eu falei mano cria uma conta nova velho 80 cartoletas você tá andando para trás velho o jogo do cartol é assim cara você começa aí com com 100 cartoletas cara você tem que ir ó lá para 200 cartoletas filho não pode abaixar de 100 não e aí é doideira e talvez você está se perguntando mas por que que é mais fácil de um jogador barato valorizar porque o cartol não espera uma pontuação alta de um jogador barato entendeu a expectativa em cima dele é pequena aí algumas pessoas falam não um jogador para valorizar ele tem que pontuar bom realmente para o jogador valorizar ele tem que pontuar mas o jogador barato ele tem que pontuar menos do que um jogador caro né igual um exemplo aí entre gabigol e gilberto gilberto custa 5 cartoletas gabigol custa 22 se se gilberto fizer 5 pontos gilberto vai valorizar duas cartoletas se gabigol fazer 5 pontos gabigol vai desvalorizar então galera nesse primeiro rodado escale jogadores baratos quanto mais barato melhor é claro que você não vai escalar qualquer pereba no seu time né igual um exemplo você escala um cara de duas cartoletas nem sabe quem que é o cara velho vamos pensar um pouco né talvez vale mais a pena você escalar um cara de 10 15 cartoletas do que um camarada de duas você nem sabe quem que é aí o cara faz menos cinco e aí o que que eu falo é o seguinte que você tem que dar prioridade para os jogadores baratos entendeu não quer dizer que você não pode escalar um jogador mais caro mas de prioridade para jogadores mais barato bom galera aqui tem uma tabelinha que ele é muito interessante por essa tabelinha você consegue saber quanto que um jogador vai valorizar com a pontuação que ele fizer beleza então preste muita atenção que eu vou explicar para vocês então pessoal aqui na esquerda é o preço do jogador tá vendo na coluna da esquerda na coluna em cima aqui ó na horizontal é a pontuação que o jogador vai fazer entendeu então eu vou dar um exemplo aqui para vocês né o exemplo do gilberto gilberto custa cinco cartoletas se o gilberto fizer menos quatro o gilberto vai desvalorizar menos 4,3 cartoletas entenderam vamos lá gilberto custa cinco cartoletas se o gilberto fazer cinco pontos vamos lá na casa dos cinco pontos se o gilberto fazer cinco pontos o gilberto vai valorizar 1,90 cartoletas jailton é exatamente isso mano é aproximadamente entendeu se o gilberto fazer 16 pontos o gilberto vai valorizar ganhar 9,5 cartoletas vamos dar um exemplo aqui de outro jogador tchau galhardo tchau galhardo vale 15 cartoletas né tá vendo se o tchau galhardo fizer quer ver deixa eu ver aqui fizer cinco pontos se o galhardo fizer cinco pontos ele vai desvalorizar uma cartoleta então por isso que é o risco tá vendo se você escalar o gilberto gilberto fizer cinco pontos o gilberto vai valorizar duas cartoletas porém o galhardo vai desvalorizar uma entendeu aí mano se o galhardo fizer sete pontos ele já começa a valorizar entendeu se o tiago ali se o tiago galhardo fizer dez pontos velho ele já valoriza duas vírgula três cartoletas então deu pra entender do lado da esquerda é o preço do jogador em cima é a pontuação que ele vai fazer igual um exemplo aqui ó o jogo mais um exemplo jogador custa cinco cartoletas cartoletas tá vendo que o preço do lado que o cinco cartoletas em cima é a pontuação que ele vai fazer ele fez o que sete cartoletas você vai descer aqui ó ele vai valorizar três vírgula três cartoletas deu pra entender olha eu disponibilizei essa tabela para vocês lá no meu instagram o meu instagram é nosso cartola só vocês pesquisarem nosso cartola ou entrarem pelo link que está aqui na descrição aproveitando este momento deixa eu falar mais uma coisa para vocês conteúdo como esse eu disponibilizo para os sócios lá no meu grupo então todo conteúdo tipo esse eu mando lá para eles a jair tu e o que que o sócio tem direito olha o sócio tem direito a várias tabelas estatísticas tipo assim chance de vitória chance de derrota chance de manter o sg batedores de pênalti com quantos gols os clubes fizeram os últimos cinco rodadas é time de tiro curto time vip melhores por posição que a galera gosta de mais cara vale muito a pena principalmente para você que é muito ocupado tem pouco tempo para escalar o seu time não dá tempo de você analisar você não vai bem no cartolo você joga liga paga você vai lá dar 100 200 reais na inscrição cara vale muito a pena você virar sócio do canal nosso cartola os dois últimos anos nós fomos muito bem não quer virar sócio é só você mandar mensagem lá no whatsapp o link está aqui na descrição então lembrando a vocês nem que essa tabelinha é uma aproximação da pontuação que ele tem que fazer beleza agora eu vou falar outra coisa para vocês que uma conta matemática para vocês saberem quanto ponto que cada jogador tem que fazer para valorizar então vamos lá galera vou falar aqui para vocês uma quantia básica para vocês fazerem para você saber quanto que cada jogador tem que fazer para valorizar né vamos lá vamos dar um exemplo que de atacante para ele você vai precisar de uma calculadora beleza é vamos dar um exemplo aqui do gabigol calculadora eu vou colocar calculadora aqui o primeiro você vai pegar o valor do gabigol o gabigol custa 22 cartoletas né você vai fazer vezes 45% o resultado é seu valor que ele vai ter que fazer para começar a valorizar então você coloca aqui o valor do gabigol né que é 22 cartoletas vezes 45 por cento é igual 9,90 então gabigol vai ter que fazer 9,90 para não desvalorizar e começar a valorizar beleza gabigol fez 10 pontos já começa a valorizar fez 9 pontos está desvalorizando beleza vamos dar um exemplo de um jogador galhardo que é um jogador que bastante pessoas estão querendo escalar também mesmo esquema vai fazer o valor dele que é 15 cartoletas vezes 45 por cento 45 por cento é igual 6,75 que é o galhardo abaixo disse que ele fizer ele desvaloriza assim ele valoriza beleza lembrando galera que são um valor aproximadamente beleza mas não falha é isso aqui pode não pode não ser exatamente mas essa continha que mais ou menos por esse rumo aqui beleza vamos dar um exemplo de outro jogador interessante que as pessoas querem escalar Savarino Savarino custa 10 cartoletas vem aqui faz 10 vezes 45 por cento é igual 4,5 já tá baixinho Savarino deu assistência e isso aí já vai valorizar então Savarino precisa de fazer 4,5 vamos dar um exemplo de outro jogador interessante né para rodada Vitor Bueno Vitor Bueno custa 6 cartoletas vezes 45 por cento é igual 2,7 Vitor Bueno fazer três pontos três armas aí né já começa a valorizar tá vendo como que é bom você você vai escalar jogadores baratinho Felipe deu cinco só pega aqui um jogador que é baratinho vamos colocar o Cauê Cauê do Corinthians custa apenas duas cartoletas 2 vezes 45 por cento é igual 0,9 Cauê fez um pontinho já começa a valorizar mas tem que ver se vale a pena e se ele desvalorizar então essa é a conta mano não sabia dessa conta pega e manda já para os seus amigos velho que essa conta não falha mano essa conta não falha lembrando é aproximadamente beleza então mano igual falei use essa rodada para ganhar cartoletas porque rodado igual essa não tem mais a segunda também é muito boa para ganhar cartoletas mais igual essa aqui não vai ter não velho segue as dicas velho que eu falei porque senão lá na frente você falar poxa mano podia ter seguido a dica daquele cara doidão que tomava tomava um cafézinho no vídeo velho ele tava certo então velho escuta o que que eu tô te falando aí talvez você está se perguntando a mas como que eu faço para ganhar cartoletas nas outras rodadas é igual aí eu vou fazer outro vídeo para vocês ensinando a vocês ganhar cartoletas nessas rodadas beleza na segunda rodada você vai escalar jogadores valorizados para você ganhar cartoletas mas aí eu vou fazer um vídeo para vocês explicando lembrando também que aqui pelo youtube eu vou fazer um acompanhamento com vocês né toda rodada eu vou postar um vídeo né ajudando vocês a escalar o time de vocês e vou postar o time sempre lá no meu instagram então me siga no instagram que é muito importante beleza é nosso cartola ou você vai pelo link está aqui na descrição eu ainda não postei aqui a tabelinha mas eu vou postar a tabelinha para vocês de valorização beleza bom galera então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo mas se você gostou de coração deixe seu like para ajudar se inscreva aqui no canal velho que é muito importante compartilhe seus amigos muito para aquele seu amigo que é muito ruim no cartola ele vai mudar ele e vai me ajudar também e para você que leva o cartola mais a sério não é para você que gosta de jogar algumas ligas paga mano vale muito a pena você virar sócio do canal beleza vou te colocar você lá no grupo do telegram e vou passar todas as tabelas estatísticas para você cara vale muito a pena velho ano passando no ano retrasado sempre top 10 mil top 5 mil do nacional valeu então esse galera nos vemos no próximo vídeo espero que vocês tenham gostado então esse então falou valeu é nóis e até a próxima